O governo cumpriu todos os seus compromissos assumidos em fevereiro com a categoria dos caminhoneiros, inclusive a tabela referencial de frete, que tem o objetivo de balizar o processo de negociação entre os setores privados que atuam na atividade de transporte de carga no nosso país. Ontem, apresentamos 15 conquistas importantes para a categoria, incluindo a regulamentação de vários itens da nova lei dos caminhoneiros e outros temas. Cito como exemplo a isenção do pagamento do pedágio do eixo suspenso quando o caminhão transita vazio, a regulamentação da jornada de trabalho dos caminhoneiros e motoristas, a renegociação das dívidas junto ao BNDES quando o financiamento do pró-caminhoneiro e outros temas muito importantes que já estão vigindo e, portanto, assegurando benefícios muito objetivos para a categoria. A proposta de uma tabela impositiva ou obrigatória é uma proposta que não tem respaldo legal, portanto, é uma proposta inconstitucional e, ao mesmo tempo, de enorme dificuldade de ser operada. Nós mantivemos, estamos mantendo todo o ambiente de negociação, de diálogo permanente com a categoria, através de uma mesa que instalamos, que foi responsável por grandes conquistas dessa pauta. O senhor comentou que estava confiante, enumerou essas conquistas que o senhor enumerou agora também e que não acreditava na ameaça feita por eles de novas greves, novas paralisações a partir da meia-noite. Nós estamos acompanhando, nós temos manifestações em quatro estados da federação, portanto, são manifestações pequenas, há um apoiamento grande da categoria em relação às nossas medidas e o que nós estamos acompanhando é que, tanto mais, a categoria, os envolvidos conhecem as propostas, há uma adesão às propostas, há um reconhecimento das mudanças positivas e uma expectativa de continuidade do processo de negociação. O governo, portanto, vai continuar acompanhando, respeita o direito de manifestação, mas vai assegurar que as nossas rodovias, que as nossas estradas estejam liberadas para todos aqueles que queiram trabalhar, garantindo, assim, o direito ao trabalho e o abastecimento da sociedade. De forma, o senhor vai assegurar que as estradas vão estar liberadas? Todas as nossas forças policiais já estão operando através de um diálogo, informando as lideranças, os caminhoneiros, da ilegalidade de qualquer bloqueio ou restrição de trânsito nas rodovias e, ao mesmo tempo, exercendo o poder de polícia. Nós estamos com ações coordenadas com todos os governos estaduais, de tal forma, assegurar a legalidade e a ordem nos estados. O que é importante são conquistas objetivas, reais, há um reconhecimento por parte do governo da necessidade das mudanças que foram feitas, trazem benefícios e vantagens reais e objetivas aos caminhoneiros. A tabela referencial do frete é uma tabela importante, é um balizamento importante para as negociações da atividade econômica. E, volto a dizer, a tabela obrigatória, a tabela impositiva, ela é inconstitucional, não há legalidade para a sua execução e ela é de grande dificuldade de operação. E ela se distingue de outras realidades que nós temos. Nós acompanhamos muito esse debate quando alguns citam, por exemplo, a questão da tabela dos táxis. Transporte de carga é diferente de tabela de pessoas. Os táxis fazem parte de uma atividade regulada pelos municípios, há um limite de contratação e de existência da frota de táxis município a município. A realidade, a atividade econômica do transporte de carga é uma atividade liberada, é uma atividade regulada pelo mercado. Portanto, nós não podemos comparar duas situações tão distintas como essa. Ministro, ministro, boa tarde. Felipe Matos, do Portal G1. O senhor falou que são bloqueios pequenos, são, agora, segundo a atualização das 11 da manhã, são 14 bloqueios em três estados. Não existem, desculpe, não são 14 bloqueios, são 14 manifestações. 14 manifestações em três estados. E o senhor acredita que, face aos bloqueios que tivemos no início do ano, eles são, de fato, pequenos não interferem, não estão causando nenhum transtorno nessas estradas, ministro? Primeiro, quero ser claro, não há bloqueios, são manifestações. São manifestações, não existem bloqueios. Eventuais bloqueios, um ou dois bloqueios, a polícia já está operando, nós seremos rigorosos nisso. O governo negociou, o governo assegurou conquistas importantes, está disposto a preservar uma mesa de diálogo permanente com os caminhoneiros, melhorando a distribuição da renda, a remuneração na cadeia, modernizando o setor. O Brasil quer um setor moderno, dinâmico e eficiente, que tenha capacidade de remunerar de uma forma adequada aqueles que trabalham. Portanto, a nossa disposição é total no sentido de preservar uma mesa de negociação. O que está acontecendo é que, tanto mais essas informações chegam aos caminhoneiros, chegam àqueles que operam no setor, há um reconhecimento das conquistas e há uma expectativa positiva de continuidade da negociação. Esta é a nossa expectativa e esta é a minha confiança durante todo o dia de hoje. Continuaremos informando, continuaremos esclarecendo a categoria deste conjunto de conquistas e acreditamos que, a partir disso, haverá um retorno à normalidade. O que nós queremos é um ambiente de normalidade das nossas estradas, respeito aos direitos de opinião e de manifestação, mas respeito ao direito do ir e vir, ao direito da livre circulação nas nossas estradas e garantia do abastecimento da sociedade. Quem está participando dessas manifestações? Que tipo de caminhoneiro é esse? São várias lideranças de caminhoneiros nos diversos estados. São lideranças dispersas. Esta é uma característica que vocês acompanham desde o início deste movimento. Uma característica do movimento são lideranças dispersas, regionalizadas, localizadas. As conquistas são importantes, todas elas já foram listadas, estão sendo divulgadas, informadas aos caminhoneiros, a todos aqueles que trabalham no setor. A tabela referencial de preço é um instrumento importante para o balizamento de negociações futuras, ao mesmo tempo que a proposta da tabela impositiva obrigatória é ilegal, é inconstitucional. E o governo mantém todo o seu à disposição de continuar com o processo permanente de negociação e aguarda, e trabalha e aguarda para uma normalidade total das rodovias do nosso país, a partir de hoje. Ministro, só uma dúvida em relação à tabela que eles pediam, né? Eles, alguns deles nos explicam nas entrevistas que não seria inconstitucional porque o que eles queriam é um valor mínimo e, dali para cima, as empresas poderiam, enfim, colocar o preço que quisessem e, nesse sentido, o governo não estaria intervindo na negociação de livre mercado. Eles queriam um início, um começo, um mínimo. Mas essa é a intervenção. Isso já é ilegal. Essa é a base da legalidade, estabelecer este padrão de intervenção econômica, né? Então, numa realidade tão diversificada como esta, onde nós temos estradas com qualidade diferente, cargas diferentes, caminhões diferentes, quer dizer, há uma diversidade enorme nessa atividade econômica, o que, associado à inconstitucionalidade clara deste padrão de intervenção, existe a impraticabilidade dessa tabela. Ministro, por gentileza, queria que o senhor explicasse por que é inconstitucional, assim, para a gente poder explicar para o coletivo. Pela qualidade deste padrão de intervenção nesta atividade econômica. O governo não poderia... Este padrão de intervenção econômica nesta atividade não encontra resguardo legal, resguardo condicional. Tudo bem, gente? Obrigado, viu? Legenda Adriana Zanotto